Oi, eu me chamo Romil Mion, eu sou um grande bailarino e um grande artista. Eu sou um grande policial e palestrante. Sou escritor, sou palestrante. Eu sou uma grande psicóloga. Eu sou médico, residente de neurologia. Eu sou uma grande psicanalista. Eu sou super ajudante. Eu sou um grande comunicador. Eu sou escritora. Eu sou um grande professor. Eu sou uma grande artista. Eu sou um grande contabilista. Eu sou uma grande dançarina e tecladista. Eu sou bailarina. Eu sou um grande desenvolvedor de software e artista. Eu sou uma grande jiu-jitsu. Com 12 anos, compartilho luz e inspiração através de palestras. Eu sou vestibulanda de medicina. Eu estou aprendendo a tocar violão. Eu sou uma grande escritora, uma grande palestrante e uma grande mãe. Eu sou uma grande empreendedora. Eu sou uma grande influenciadora mirim. Eu sou um grande baterista. Eu sou um programador de jogos e sou um grande youtuber. Eu sou um grande artista. Eu sou técnica em filmagem. Eu sou um grande artista, vocalista. Eu sou nadadora e protetora dos animais. Eu sou um grande baterista. Eu sou um grande vocalista. Eu sou um grande palestrante. Eu sou um grande artista plástico. Eu sou um grande cosplayer. Eu sou um grande estudante de medicina. Eu sou uma grande palestrante. Eu sou um grande estudante de análise e desenvolvimento de sistemas. Eu sou um grande jogador de roblox. Eu trabalho com comunicação interna. Eu sou uma grande artista. Eu sou um grande palestrante, fotógrafo, escritor e assistente terapêutico. Eu sou um grande ciclista. Eu sou um grande cozinheiro. Eu sou um grande cantor lírico. Eu sou um grande desenhista. E eu sou um grande desenhista. Eu sou autista e eu sou autista.